O que é o Sr. Presidente da República de Cabo Verde? Temos toda a área do desporto que aqui está representada, toda a área da cultura, da política, também saludo, à volta deste homem que hoje o manejamos. Eu vou falar muito brevemente, só duas ou três ideias e se resume em uma palavra. Muito obrigado, Professor Manuel Sérgio. Foi uma honra coordenar este colóquio e perceber que esta figura peculiar e singular da cultura e do desporto em Portugal congrega tão facilmente à sua volta pessoas de setores e de ideais tão distintos. E eu penso que esta pessoa congrega pela dimensão da sua transcendência. A ideia que ele defende da transcendência é essa ideia da transcendência que une todas estas pessoas, sensibilidades distintas e que ele consegue congregar. E, portanto, a força que une é muito mais digna do que a força que separa. Depois, muito obrigado também pelo serviço que prestou e que tu anda a prestar em relação ao Plano Nacional de Ética no Desporto. Digamos a sua disponibilidade sempre em ajudar a promoção dos valores e ética no desporto. Agradecer também a ideia fantástica que nos tem transmitido em que nos ensina a buscar o sentido da vida se pode fazer através do desporto e que, através dele, nos podemos superar e também transcender. Também muito obrigado por nos dizer que o desporto só faz sentido com valores. E, tal como ontem também no colóquio dizia, no jogo, no desporto, é necessário vencer e jogamos para vencer. Mas também é necessário convencer. Isto é, vencer com valores. E estamos numa casa de democracia e penso que esta ideia de vencer com valores é uma ideia que é para qualquer cidadão, para qualquer político, para qualquer atleta. Isto é, se nós não convencermos as pessoas, ninguém acredita em nós. E, portanto, nós devemos lutar para que a nossa vida realmente se vele e oriente por valores para a vitória, mas que essa vitória convença através dos valores. Dizer só mais uma última ideia. Foi muito fácil, digamos, tivemos inúmeras pessoas que quiseram participar neste colóquio. Desde o José Mourinho, que nos mandou um mail a dizer que estava aqui do ponto de vista de espírito e não podia estar aqui presente, mas que estaria consigo. Desde o professor Roberto Caneiro, que está no Oriente e que nos mandou mensagens. E, portanto, imensas pessoas que, infelizmente, não puderam estar aqui. Como sabe, o Sr. Presidente do Benfica esteve aqui hoje, infelizmente por uma questão de saúde não pôde estar aqui. E, portanto, dizer-lhe que realmente é fantástico a quantidade de pessoas que à sua volta se reúnem. Eu não podia deixar de citar só algumas entidades e pessoas como coordenador da equipa que executou este colóquio, porque sem esta ajuda realmente nós não nos estaríamos aqui. E queria agradecer à equipa do Aquele Clé-Pool, a Susana e José Franco, também ao Joaquim Franco, membros da Comissão de Honra e Científica deste colóquio, ao Miguel Real, ao Sr. Associado de Estado da Juventude e do Desporto, ao Sr. Presidente do IPDJ, à Cláudia Reis, ao André Carvalho, à Assembleia República e Fátima Abrantes Mendes, à Universidade Aberta, a outras universidades que aqui estão presentes, à Fundação Gulbenkian, ao Sporting Clube de Portugal, ao Clube de Metonenses, à Câmara Municipal de Lisboa, a todos os patrocinadores, como a Coca-Cola, ao Jornal da Bola, que sempre nos acompanhou neste colóquio, às entidades associadas a este colóquio, como a FMH, a todos os palestrantes e intervenientes, como aqueles que aqui hoje deram o seu testemunho, ao Sr. Ministro da Educação e também, de um modo especial, ao Sr. Presidente da República do Verde, que desde a primeira hora, digamos, aceitou o convite para estar aqui connosco. E em nome de todos estes, e muitos mais, porque estas pessoas têm rosto e queremos também oferecer um rosto, o seu rosto. E, portanto, temos aqui um sinal, digamos, de amizade para consigo, feita, digamos, pelo escultor Helder Carvalho e que lhe gostaria que viesse aqui para receber este sinal. Obrigado. 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 Obrigado.